Estamos de volta e o grupo de operações especiais da Polícia Civil de Araçatuba prendeu hoje de manhã em Birigui dois médicos em um desdobramento da Operação Gato de Botas. O repórter Márcio Adalto está na Delegacia da Cidade e tem mais informações pra gente. Márcio, bom dia, é com você. Bom dia, Jéssica. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. A ação da Polícia de hoje foi um desdobramento da Operação Gato de Botas que investiga fraudes em energia elétrica em toda a região, não só aqui em Birigui, mas também como Araçatuba e outras sete cidades vizinhas aqui da região de Araçatuba. Sobre a ação de hoje, eu converso agora com o delegado aqui de Birigui, Gustavo Barbosa. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Houve um flagrante, então, eles são suspeitos mesmo de terem fraudado energia elétrica? Perfeito. A Operação Gato de Botas, ela já é desencadeada há alguns meses na nossa região. Pela suspeita de furtos de energia elétrica, mediante a alteração do medidor, utilizando-se de uma fraude, ou seja, geralmente eles utilizam um técnico que tem a especialidade de alterar o relógio. E por meio disso, nós acabamos constatando a ocorrência da subtração patrimonial da energia elétrica. Com isso, os valores dos quilowatts são diminuídos e nós já temos aí um flagrante de furto qualificado por conta dessa fraude. E como é que foi a ação dessa manhã? Perfeito. A ação foi baseada no cumprimento de mandados de busca e apreensão, uma vez que já haviam investigações anteriores a respeito desses fatos e fatos semelhantes na região. Então, com os cumprimentos dos mandados, com o apoio da equipe técnica da CPFL, verificou-se que efetivamente havia rompimento de lacres nos imóveis visitados e, com isso, verificou-se a ocorrência de fraude. Um cardiologista e um clínico geral foram presos hoje e eles prestaram depoimento? Os procedimentos policiais ainda estão em andamento, então, formalmente, ainda não foram ouvidos. Perfeito. E agora, tem outros mandados hoje para serem cumpridos? Como se trata de um procedimento ainda em andamento, nós não podemos divulgar se há ou não outros mandados. A investigação ainda se encontra em andamento. Muito obrigado pelas suas informações, doutor. Só antecipando, Jéssica, eu conversei com os advogados dos médicos envolvidos. Eles disseram que somente vão se manifestar em juízo e, hoje à tarde, vão entrar com pedido de habeas corpus para os dois. Essa é uma operação que já tem mais de 200 mandados de busca e apreensão com cerca de 100 pessoas envolvidas presas. As investigações continuam, é aí sem ter um prazo para acabar. Jéssica. Tá certo, Marcio. Obrigada pelas informações e um bom trabalho para você.